Eu acredito que todo ser humano tem uma vocação especial nessa vida. A vocação é uma nascente que mina da terra do nosso coração e vai formando um rio de perspectivas e possibilidades até o encontro com uma das nossas decisões. Todas as experiências contribuíram para a descoberta dessa vocação. Comecei, digamos, minha caminhada de engajamento na igreja como coroinha, como acólito, no altar. Então você vai despertando uma admiração por aquele estilo de vida. Eu costumava, com um amigo que é falecido, brincarmos de celebrar missa. Toda vocação exige muita renúncia e entrega. E eu penso que esse é o momento de olhar um pouco para trás e reconhecer um pouco a nossa história, a nossa vida. O meu leuma vocacional é tudo fácil pelo Evangelho. Eu posso dizer que a minha vocação já nasceu ali no ventre materno, assim como Jeremias, antes de ser concebido, se eu já tinha escolhido e consagrado. Apoio 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 Legenda Adriana Zanotto